Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser notificado de mais vídeos. Yaman e Nana estão onde foram juntos e Nana salvou a vida de Yaman. Yaman vê que a vida de Nana está em risco e fica muito preocupada. Yaman diz que eu disse a Nana para ficar no carro e agora a sua vida está em perigo. Yaman se preocupa com Nana e não quer que ele se machuque. Yaman grita com Nana e Nana fica com raiva. Nana diz a Yaman para não gritar comigo e ela começa a gritar também. Yaman diz que eu grito com Nana porque você não entende as palavras. Nana fica brava e entra no carro. Nana se afasta de Yaman. Você acha que os maiores amores começam com uma briga? Continua nos acompanhando. Você é um homem. Você é um homem. É um homem. Você é um homem. Você é um homem. Você é um homem. Nana chega em casa e está sentada na cama com raiva. Nana pensa em Yaman na cama. Enquanto isso, a empregada da casa chega a Nana e olha para Nana. A empregada diz a Nana que você se parece com Yaman. Nana fica surpresa e olha para a empregada. A empregada diz que você e Yaman são corajosos e fortes. Yaman diz a Nana que você não é normal. Você é um completo lunático. Enquanto isso, Nana está ouvindo Yaman e ouve tudo. Nana diz que é como se eu estivesse pensando em você. Mas por dentro ela pensa em Yaman e se preocupa com ele. O que você acha que vai acontecer entre o nosso casal? Continua nos acompanhando. O que você acha que vai acontecer entre o nosso casal?